Este bloco é o seguinte, ele é dedicado às perguntas e respostas entre os candidatos. Vamos ver as regras. Segundo e terceiro blocos. Nos blocos 2 e 3, candidato pergunta para candidato. A ordem foi previamente sorteada na presença da assessoria dos candidatos. Cada candidato fará uma pergunta a todos os concorrentes e responderá a uma pergunta de cada um dos adversários. O tempo da pergunta é de 30 segundos. Um minuto e meio para a resposta e um minuto para a réplica e préplica. Muito bem, o primeiro a perguntar é o candidato Mauro Mendes. Quem vai responder é o candidato Silval Barbosa. Vamos lá. Candidato Mauro, o senhor tem 30 segundos para fazer a pergunta. Candidato, como todos nós sabemos, a saúde no estado de Mato Grosso anda muito mal. Faltam médicos, remédios, faltam UTI, leitos hospitalares e as pessoas, muitas delas, estão morrendo dentro das ambulâncias em Mato Grosso. As pessoas estão padecendo nas filas de cirurgia, de exame. Aqui em Cuiabá, a saúde também anda muito mal. No interior do estado, muito mal. Qual o problema que está acontecendo, candidato, na saúde pública hoje em Mato Grosso? É. Em 2008... Silval Barbosa, um minuto e meio para a resposta, tá? Em 2008, o candidato, ele pautou o nosso governo como o melhor governo de Mato Grosso. Estranhamente, agora tudo piorou. Mauro, a nossa saúde, vou dar alguns dados. Só em 2009, em exames laboratoriais, exames de imagens, atendimentos de urgência e emergência, atendimentos médicos, de prioridades médicas, nós atendemos 780 mil pessoas. 10.650 cirurgias nós fizemos em todo o estado de Mato Grosso e 1.350 pessoas nós atendemos na UTI, nos nossos hospitais regionais. E queremos muito mais. Nós sabemos que vamos avançar a cada ano que passa. Nós fazemos investimentos importantes na área de saúde. Os repasses para os parceiros, mas nós entendemos que temos que avançar. Por isso que nós vamos abrir o Hospital Metropolitano, vamos abrir o Hospital da Criança e vamos ajudar a construir o Hospital Universitário, que o presidente Lula já liberou 6 milhões de reais para dar o início à licitação. E desta forma, nós temos a certeza absoluta que nós vamos conseguir, até 2014, ter uma saúde que realmente a sociedade vai ter os atendimentos e a satisfação. Obrigada, candidato. O candidato Mauro Mendes tem um minuto para a réplica. Infelizmente, por todos os lugares que eu andei no estado de Mato Grosso, eu encontrei uma realidade muito diferente que o senhor tenta demonstrar aqui nesse momento. Eu tenho dito, em todas as minhas conversas, que na minha opinião, e tenho certeza que da população de Mato Grosso, saúde tem que estar em primeiro lugar. Foi por isso que o nosso projeto de saúde leva esse nome. Saúde em primeiro lugar. Nós vamos aplicar recursos, vamos administrar com seriedade, vamos fazer que cada centavo do contribuinte possa chegar a esse importante serviço que hoje eu acredito profundamente que deve ser e será a nossa maior prioridade no próximo governo. Vamos construir hospitais em Cuiabá, ajudar as prefeituras, reestabelecer parcerias com os hospitais como Santa Casa. Nós vamos ampliar a rede e valorizar os profissionais da saúde. Nada conseguiremos fazer se os profissionais da saúde não estiverem ao nosso lado. Eles serão fundamental para que nós possamos fazer esse grande trabalho de dar dignidade. Eu não posso concordar com o que está acontecendo hoje em Mato Grosso, na área da saúde pública. Obrigada, candidato. Agora o candidato Silval tem um minuto para a tréplica. Nós, em Cuiabá, nós investimos, repassamos para a prefeitura, além de ser saúde plena, todos os pacientes que vêm guiados para cá, que é regulado pela prefeitura, ela recebe do município. E nós passamos os convênios no valor de aproximadamente 45 milhões. E cedemos os profissionais da saúde. Só Cuiabá tem o pronto-socorro 180 profissionais na saúde, sendo desse 68 médicos. E assim é o pronto-socorro de Varziagrande, e assim é os hospitais do interior, os consórcios que nós temos na área de saúde. E nós vamos continuar, entendemos que temos que abrir o hospital metropolitano, construir o hospital universitário e abrir o hospital da criança. Aí sim, nós vamos ter uma estrutura maior para atender os nossos pacientes de todo o estado de Mato Grosso. Muito bem. Agora quem faz a pergunta é o candidato Silval Barbosa e quem responde é o candidato Wilson Santos. Candidato Silval, o senhor tem 30 segundos para formular a sua pergunta. Candidato Wilson, nós ajudamos muito Cuiabá trazer o PAC, trazer, ajudar no ferro anel viário, o rodoanel, trazer recursos para construir a Avenida das Torres, quais sim, Tocantins, várias obras de infraestrutura. Eu quero saber do senhor qual a política de infraestrutura para os municípios do estado de Mato Grosso, do senhor no governo. Um minuto e meio para a resposta. Eu quero agradecer ao candidato Silval pela pergunta. Primeiro, dizer que aceitei o desafio de disputar o governo porque acho que o atual governo que aí está, e eu sou oposição ao atual governo, não me confundo, não sou farinha do mesmo saco, sou oposição ao seu governo, Silval. É um governo para poucos. Se não vejamos, eu fui buscar dados oficiais no seu governo, Silval, no governo do presidente Lula. Dados oficiais. Vocês em sete anos investiram apenas 17 milhões de reais neste estado inteiro em saneamento. Isso é uma vergonha. Vocês em sete anos gastaram 210 milhões com propaganda. Vocês em sete anos gastaram apenas 44 milhões em pavimentação de ruas urbanas em cidades. Vocês em sete anos gastaram 63 milhões ponto um com assistência social. Apenas. É um governo para poucos. Governador, eu vou abrir a legislação do FETAB e permitir recursos para a infraestrutura turística. Vou gastar 50% do FETAB com pavimentação de rodovias como Alta Floresta, Dorra Bandeirantes, Jauru, Pons da Serda, Barra do Garças, Alto Araguaia. Vou investir pesado como fiz em Cuiabá. O candidato Silval tem um minuto para a réplica. É, mas o equívoco do candidato. Só em Cuiabá construímos, pavimentamos 320 quilômetros de ruas. Conseguimos com o presidente Lula 240 milhões para fazer água, rede de esgoto. Conseguimos do DENIT o rodoanel, dinheiro. E conseguimos também do governo federal, do presidente Lula, que ele critica, recurso para construir a ETA. Dinheiro na conta. Dinheiro para fazer as obras. Dois anos e o pronto-socorro. O gestor não consegue executar obras com dinheiro na conta. É desse tipo de gestor que nós queremos para administrar Mato Grosso? Se com recursos em conta não consegue fazer a gestão? E falem em administrar Mato Grosso com essa complexidade? 240 milhões, água e rede de esgoto é saúde. Mais de dois anos esse dinheiro em conta. Candidato Wilson tem um minuto para a réplica. Muito bem. O atual governo é um governo que escolheu um lado. Concedeu 3 bilhões e 200 milhões de reais, Silvia, a título de incentivos fiscais. Enquanto só investiu 17 milhões. São dados do seu governo. Da sua Secretaria Estadual de Fazenda, do Tribunal de Contas do Estado. Seu governo conseguiu colocar a educação do ensino médio de Mato Grosso, a Escola Estadual, o deputado Oswaldo Perino, em Paranatinga, como a segunda pior do Brasil, talvez do mundo, desmoralizou a educação madrugascense. O seu governo, Silvaldo, é um governo que destruiu, sucateou a saúde do interior. O que você falou aqui não cola. Vocês implantaram a ambulância terapia no Estado. Se não é o pronto-socorro de Cuiabá, lamentavelmente não há. Os hospitais regionais funcionam meia boca, não há médico especialista no interior. Não tem um leito de UTI sinop em primavera. É um caos à saúde do Estado. Agora quem faz a pergunta é o candidato Wilson Santos. E quem responde é o candidato Marcos Magno. O candidato Wilson tem 30 segundos para fazer a sua pergunta. Marcos, no dia 20 de julho, o Jornal Folha do Estado trouxe a informação de que a escola estadual deputado Oswaldo Pereira em Paranatinga foi classificada no Enem como a segunda pior do país. Só ganha de uma escola indígena do Amazonas. Como o senhor analisa a educação do governo Silval Barbosa? Candidato Marcos tem um minuto e meio para a resposta. É lamentável a discussão entre os candidatos que alguns procuram dizer que fez, vão fazer ou que deixaram de fazer. Infelizmente, as políticas públicas nesse Estado não têm tido a atenção necessária, não desse governo, mas de todos os que já passaram. Inclusive, a sua prefeita, o ex-prefeito Wilson Santos, também do PSDB, do governo que aqui permaneceu por oito anos. É lamentável. Não existe política pública para educação. Os recursos são apenas aqueles necessários que estão ali na Constituição, tanto federal quanto estadual, que deixam de cumprir. A estadual deixam de cumprir. Quer dizer, existe sim um descaso para a educação do Estado de Mato Grosso. E desse jeito, nós não conseguiremos colocar o Estado de Mato Grosso naquele lugar que ele precisa, que é o da igualdade. Nós só aplicamos, atendemos desigualdade. Tudo aquilo que foi discutido aqui é para priorizar a desigualdade. Nós não concordamos com isso, não concordamos que escolas do Estado de Mato Grosso têm esse resultado, porque é o descaso que campeia na política pública estadual. Candidato Wilson, tem um minutinho para a réplica. É lamentável onde o atual governo estadual colocou educação em Mato Grosso, especialmente o ensino médio. Em Cuiabá nós fizemos o inverso. Peguei educação em Cuiabá, em greve, professores sem receber há três, quatro meses, desacreditados, sem ter crédito para comprar um quilo de carne no açougue. De um piso de 540 reais, Silvia, hoje é 1.204, 123% de aumento. Criei o cursinho pré-vestibular e o Bolsa Universitária, responsáveis pela colocação de 3 mil jovens nas universidades. Mais do que dobrei o número de crianças da educação infantil. Aumentei 50% do número de crianças em creches em Cuiabá. E tirei Cuiabá da 17ª posição no ranking das capitais do IDEB para a 7ª melhor posição dentre as capitais. Conheço educação, sei que é o elevador, o instrumento mais justo e democrático para fazer o pobre crescer na vida. Vou investir, pesar em educação. Candidato Marcos, tem um minuto para a réplica. Candidato Wilson Santos, o investimento está sendo atendido constitucionalmente. O que precisamos tratar, que penso que é de real importância, é a corrupção. Esse dinheiro que o senhor diz investir, o que vai investir, que os outros candidatos também que colocaram, eles não chegam na ponta onde realmente precisa do recurso para atendimento, a aplicação continuada do professor, as necessidades básicas da escola, que são o seu material. Nós estamos ainda na época do GIS, onde o professor vai lá na lousa e perde um tempo terrível. Nós precisamos de tecnologia, tem recurso para isso. Precisamos de combater a corrupção que campeia em todos os níveis da administração pública. Muito bem, agora a coisa se inverte. Quem faz a pergunta é o candidato Marcos Magno e quem responde é o candidato Mauro Mendes. Candidato Marcos, o senhor tem 30 segundos para a sua pergunta. Candidato Mauro Mendes, o senhor agora impunha a bandeira socialista para a apresentação de um projeto que se diz novo. No entanto, o senhor e o seu vice, sabidamente, são capitalistas e que ao longo de suas vidas quase nada fizeram para o social. Apenas incrementaram suas fortunas. Como o senhor convive com essa tamanha contradição? Ora, companheiro Magno, eu gostaria de aproveitar a oportunidade até para contar para você e contar aos ouvintes, às pessoas que nos assistem em sua residência, um pouco da minha história. Eu cheguei em Mato Grosso há 30 anos atrás e no interior de Goiás, uma família extremamente humilde, fiz faculdade em Cuiabá, comecei minha vida aqui, me casei aqui, tenho filhos matogrossenses e ao longo de 25 anos trabalhando, eu comecei uma pequena empresa de fundo de quintal e acabei conseguindo, com trabalho, com honestidade, com seriedade, Deus sempre na frente dos meus projetos, construir aqui a maior empresa do setor que nós atuamos. E eu, Marcos, eu, durante toda essa minha trajetória, investi muito nas pessoas. A minha empresa distribui lucros. A minha empresa, há 12 anos, ela paga, além de 13º, que é a obrigação da lei, 14º, 15º, já chegamos a pagar 18º salário, Marcos. Poucas empresas no Brasil fazem isso. Eu, Marcos, invisto em educação. Na minha empresa tem gente fazendo primeiro grau, fazendo segundo grau, tem gente fazendo faculdade numa sala de aula dentro da empresa e fazendo curso de pós-graduação. Isso, Marcos, é entender que você tem o direito de trabalhar, de empreender. Eu incentivo o empreendedorismo e acho que, na minha vida pessoal e profissional, a minha trajetória sempre foi marcada com a preocupação com as pessoas, com os nossos colaboradores, com os resultados, com saúde. Isso eu posso dizer de cabeça erguida e todos que me assistem do momento sabem que isso é uma verdade. Muito bem, o candidato Marcos tem um minuto para a réplica. Muito bem, candidato Mauro Mendes, parabéns por essa iniciativa socialista. Mas isso, eu acredito que é a sua obrigação de fazer. O senhor é o maior beneficiário dos incentivos fiscais do Estado. amealhou quase 60 milhões em 15 anos e emprega apenas mil, tem apenas mil postos de trabalho em seus empreendimentos, que são vários agora. Então, não posso concordar que isso seja um retorno satisfatório que o senhor dá em troca dos benefícios que o senhor recebe do Estado de mão beijada. Candidato Mauro, um minuto para a réplica. Candidato, já que eu contei para você um pouquinho da minha vida, vou contar para você, então, o que significa incentivo fiscal. Incentivo fiscal foi o que o presidente Lula fez com os carros, ele reduziu o IPI do carro, o carro ficou mais barato, vendeu mais carro e gerou emprego. Fez com a geladeira, fez com fogão. E aqui no Mato Grosso, são mais de 800 empresas, candidato, que têm incentivo fiscal. Isso é legal, está na lei. A Bung tem incentivo fiscal, grandes empresas têm. E a minha, e qualquer um, cidadão que está em casa, se ele desejar ter incentivo fiscal para montar uma indústria em Mato Grosso, vai ter o mesmo incentivo que nós temos. Incentivo fiscal é para gerar emprego, incentivo fiscal é para desenvolver a indústria no nosso Estado. O Brasil inteiro faz isso, e Mato Grosso nós vamos continuar fazendo, porque o meu compromisso, candidato, é gerar emprego. Como governador, nós faremos isso. Eu sei que o caminho da industrialização será o caminho dos próximos anos aqui em Mato Grosso. Então, o incentivo fiscal é correto, é legal, está na lei, e nós fazemos tudo de acordo com a lei, como sempre fizemos. Vamos agora mudar os papéis. Quem faz a pergunta é o candidato Mauro Mendes, e quem responde agora é o candidato Wilson Santos. Candidato Mauro, só para lembrar, o senhor tem 30 segundos para fazer a sua pergunta. O candidato Wilson, recentemente a imprensa divulgou um grande escândalo aqui em Mato Grosso, que foi o superfaturamento de máquinas. 44 bilhões que foi desviado aí dos cofres públicos, uma compra de 241 milhões. O que o senhor acha disso? Qual a sua visão sobre o que aconteceu, o que aconteceu como cidadão e como gestor público? O que o senhor faria? Um minuto e meio para a resposta, candidato Wilson. Eu faria o que eu fiz quando aconteceu a operação Pacenas na minha gestão. Imediatamente anulei a licitação, demiti o secretário, me coloquei à disposição para quaisquer investigações. Aqui há duas avenidas torres, Mauro. Uma que eu fiz, gastei 44 bilhões, mais ou menos, e a outra que roubaram esses 44 milhões, que é o mesmo valor das torres. Roubaram, o ladrão não apareceu, muitos se enriqueceram com isso, alguns diziam que era grana para a campanha eleitoral, o governo fez a própria investigação, assumiu que realmente houve um roubo de 44 milhões e 800, alguns aparecendo aí para devolver dinheiro, secretários de Estado indo aos vendedores de máquinas, propondo propina, propondo 10%, 20%, eu nunca vi isso. Quando fui secretário de Estado, Mauro, em 96 do Dante, ele me arrumou um dinheiro para comprar 120 conjuntos de tratores agrícolas. Sabe quem que eu busquei? Eu busquei a fábrica. A Massa Infection ganhou a concorrência. A fábrica. Aqui compraram só de revendedores. Esquemão pesado. Isso é só um. Isso é só um. É a ponta do iceberg. Teve muito mais roubo, muito mais escândalo. Ah, se viesse a tono os precatórios. Candidato Maru, um minuto para a réplica. Bom, lamentavelmente, coisas assim estão acontecendo em Mato Grosso. Mas aí eu gostaria de dizer às pessoas que existe uma coincidência aí em alguns números. Foi 241 milhões a compra desse maquinário. E o escândalo do PAC em Cuiabá, também 241 milhões. Então, esse número 241 cria aí uma aproximação, e parece uma numerologia, quem acredita nisso, entre os dois candidatos, além dos perfis que eu disse inicialmente, que eu acredito que são muito parecidos. Uma longa trajetória na vida política, no legislativo, e fez com que hoje Mato Grosso esteja sendo prejudicado muito por essas ações. Gostaria de dizer que a seriedade, a honestidade, a correta aplicação do dinheiro público são coisas fundamentais para produzir resultado para o cidadão. Eu acredito que somente uma gestão séria, comprometida, focada em resultados, e a correta aplicação desse dinheiro é que vai fazer com que a saúde melhore, e que a educação possa alcançar níveis que nós queremos e desejamos para todos nós que vivemos em Mato Grosso. Candidato Wilson, um minuto para a tréplica. Mauro, tem mais uma coincidência. É parecido com os 46 milhões que você recebeu nos incentivos fiscais também. E também, eu tenho aqui em minhas mãos um depoimento, uma gravação da Polícia Federal, Mauro, dia 5 de fevereiro de 2008, onde você conversa com alguém chamado Anildo. Interessante a conversa que a Federal gravou. O importante é que quem está na máquina pública está sujeito. A Prefeitura tem 14 mil funcionários. Agora, o importante é que você tome as decisões firmes. Dia 10 de agosto surgiu a operação parceira, no mesmo dia eu dei coletiva, não sumi, não me escondi, cancelei a licitação, fizemos a apuração. Então, é lamentável que o governo do Estado, até hoje, não disse quem roubou os 44 milhões, para onde foi a grana, ninguém quer mais falar em maquinário. Imagine quando o escândalo dos precatórios vira à tona. Agora, quem faz a pergunta é o candidato Wilson Santos e quem responde é o candidato Silval Barbosa. Candidato Wilson, para lembrar, o senhor tem 30 segundos para fazer a sua pergunta. Silval, pergunta fácil para você crescer na popularidade. O Ministério da Saúde acabou de publicar uma auditoria, dizendo que o seu governo retirou 55 milhões, 243 mil reais da saúde nos anos de 2006, 2007. Se multiplicarmos isso por 8, dá 442 milhões aproximadamente. Será que é por isso, Silval, que tem fila para consulta, fila para exames, fila para cirurgias? Um minuto e meio para a resposta que é a candidato Silval. A pergunta já veio equivocada, né? Se você pegasse realmente 50 vezes 4, dá 200, não 440, como o candidato tenta induzir. Não é verdade. Isso é mais uma das mentiras que tentam levar ao nosso caro eleitor. O que tinha aí era a forma de calcular os impostos de renda e nós estamos devolvendo tudo. Nós estamos investindo em saúde. O relatório do Tribunal de Contas do Estado é 12% que nós temos que investir na saúde por ano. Nós investimos 14,27%. E não vamos, no nosso governo, ficar presos em índice para a saúde. Queremos investir mais. Por isso que eu falo, saúde, para mim, é prioridade. Vou, além de funcionar, inaugurar o Hospital Metropolitano, nós vamos abrir o Hospital da Criança, vamos investir no Hospital Universitário, que vamos ajudar o governo federal a construir. Vamos ampliar a nossa, os nossos hospitais regionais, para que todos os municípios do Estado de Mato Grosso continuem tendo todos esses atendimentos que tem, fortalecer os consórcios, que é prioridade nossa. Candidato Wilson, um minuto para a réplica. Enquanto o governo do Silval concede 3 bilhões e 200 milhões, vou repetir isso mesmo, 3 bilhões e 200 milhões para incentivos fiscais, em três anos apenas, ele não consegue respeitar a Constituição Federal, no seu artigo 29, que determina que tem que cumprir 12% do mínimo das receitas corrente líquidas. Não tem compromisso nenhum com a saúde. Compraram o Hospital em Guiratinga, está lá fechado. Compraram dois em Cuiabá, fecharam, reduziram leitos da iniciativa privada. É um caos à saúde no interior. O Mauro falou aqui, é verdade. As pessoas morrem dentro das ambulâncias. A política do atual governo dá ambulância terapia. Por quê? Porque, como disse o Ministério da Saúde, tiram dinheiro, tiram 55 milhões por ano, vezes 8. Porque são 8 anos, é eleito e é reeleito, Silval. São 4, não, são 8. Vou priorizar a saúde, como fiz em Cuiabá, reduzindo até a mortalidade infantil. Candidato Silval, tem um minuto para a tréplica. Mais uma vez, o candidato falta com a verdade. Ninguém fechou o hospital. O Estado comprou prédios fechados e hoje está para abrir a fundação D. Aquino, em um deles. E o caro candidato é tão bom em saúde, que ele assinou um convênio, dia 31 de dezembro de 2005, lá com o nosso Ministro da Saúde, 31 de 8 milhões de reais, para reformar o pronto-socorro. Por incrível que pareça, ele ficou com esse dinheiro. 2006, 2007, 2008, final de 2009, ele fechou o pronto-socorro, sem nenhum planejamento, um caos. E ainda não investiu os 8 milhões. E ainda fala em saúde pública, gente. Saúde pública tem que tratar com respeito, da forma que nós estamos tratando. Nos nossos hospitais regionais, atendemos 780 mil procedimentos, pessoas, só o ano passado. É a TV Cidade Verde, bande das eleições de 2010. Primeiro debate na TV aberta entre os candidatos a governador de Mato Grosso. No próximo bloco, a gente continua com as perguntas e respostas entre os candidatos. Você aí de casa está vendo que o ambiente fica cada vez mais quente, mais emocionante. Logo após o intervalo, estamos de volta. Já, já. Legenda Adriana Zanotto